Fala galera, tudo bem? Pra você que tá entrando a primeira vez aqui no Me Conhece, me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. Gente, hoje tem uma peça maravilhosa pra vocês. Eu desenvolvi essa saída de praia maravilhosa. Ela é linda, linda, linda. Ela tem até um estilo mais curtinho. Eu amei fazer ela. E eu utilizei pra fazer essa peça o fio Ecotrama da Euro Roma. Ele é um fio número 4. E assim, eu tô apaixonado demais, demais, demais. Utilizei a agulha 3mm pra poder fazer. Lembrando que a Euro Roma tem inúmeros produtos e você pode utilizar qualquer produto desse pra poder fazer essa peça. Por quê? Porque hoje o meu canal é voltado 100% pra modelagem. Então a partir das suas próprias medidas é que você aprende pra poder fazer a sua peça. E são poucas medidas que a gente vai precisar. Vamos lá. A primeira, que é a principal, é a circunferência do seu corpo. Ou seja, você vai tirar a medida do seu busto, certo? Na altura do mamilo ou na altura do quadril. Você vai tirar a medida do seu quadril na maior parte do seu quadril, tá? Na parte mais larga. E vai comparar entre essas duas medidas qual é a maior. É essa que você vai ter que ter em mãos pra poder dar início à sua peça, tá? A outra medida super importante é a da cava. E a da cava eu tenho um método muito simples de fazer, que é você tirar na parte do bíceps, né? Na maior parte do seu braço. Aqui no meu caso, são 34. E eu vou acrescentar 5 centímetros. Então vai dar 39 e eu vou partir a metade. A minha cava, no caso, são 19,5. Então é 19,5 é a medida que eu vou precisar pra poder fazer a altura da minha cava, tá? Lembrando que nesse caso ele é uma cava um pouco mais seca, porque a modelagem da peça é toda reta, né? E aí você, no caso, essa parte da cava aqui, ela fica um pouco mais pra baixo. Então ela não depende de uma cava tão aberta, porque ela não vai estar bem aqui. Ela vai estar um pouco mais abaixo, porque você percebe pela própria modelagem da peça que ela é um pouco mais caída, tá? Inclusive, pra parte do crochê peruano da peça, eu utilizei uma das réguas do meu kit de réguas pra crochê peruano, que foi produzido em parceria com a Mondial Réguas. Então você pode lá conferir pra adquirir a sua. Lembrando que, como eu sempre digo, a importância das ferramentas de trabalho estão aí, elas são pensadas, desenvolvidas pro seu trabalho, pra otimizar ainda mais seu trabalho. Então, assim, é super importante, tá? Uma outra medida é a altura do decote. E essa altura do decote você vai ter que fazer o quê? Nunca... Você vai sempre pegar, ó, na viradinha do seu pescoço com o ombro. Então você vem aqui, ó, e vai medir ela de maneira reta até a altura do decote que você quer. Dica pessoal. Pra essa peça, ela fica legal? No máximo, 24 centímetros de altura de decote, tá? Então, assim, é super importante você ficar atento a isso. Valeu? E a altura total da sua peça. Ou seja, dessa mesma altura aqui, que vai ser a divisão do pescoço pro ombro, até a altura que você quer. Se você perceber, a peça que eu fiz, ela é bem mais curtinha. Então, assim, você pode ficar à vontade pra fazer longa, você pode deixar as fendas laterais. Eu ensino a fazer uma emenda aqui, ó. Eu ensino a fazer uma emenda aqui na lateral da peça. E, assim, você pode não emendar a parte de baixo, deixar uma fenda, enfim, deixa a criatividade fluir, tá? É isso. Espero muito que vocês gostem, tá? Já deixa o like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, tá? E como eu sempre digo, deixa a sua mente fluir. Utilize a matéria-prima que você quiser. Deixa a sua criatividade fluir. E não se limite ao produto, a matéria-prima que eu tô utilizando. Eu estou apaixonado pelo ecotrama. É um fio número 4 e o caimento ficou maravilhoso. De verdade, eu tô apaixonado pelo ecotrama. Inclusive, as peças do canal agora vão vir muito com ecotrama. Porque, realmente, gente, é um fio maravilhoso. E com crochê perano casou super bem. Tá bom? Então, é isso. Não esquece, já se inscreve, já deixa o comentário. E vamos partir pra aula. Valeu? É isso. Boa aula! Então, pessoal. Pra essa peça, eu vou estar utilizando o fio ecotrama. Inclusive, ele é da Aero Roma e eu vou estar utilizando 3 novelos. Logicamente, vai variar de acordo com o tamanho da sua peça. Vou estar também utilizando a agulha 3mm e uma das réguas do meu kit de réguas pra crochê peruano. Essa referência é a 1107-3. Mas você tem a liberdade de utilizar a 1106-3 ou a 1108-3. Basicamente, são esses materiais que a gente vai utilizar pra nossa peça. Tendo a peça em mãos, nós temos um padrão de medidas da base que a gente inicia a peça pela parte do crochê peruano. E são 15cm a base dessa peça. Então, você vai fazer corrente múltiplas de 6 nessa medida de 15cm. E nós vamos fazer carreiras de ida e volta até atingir a altura do decote. Pra que depois a gente divida na metade pra fazer o crochê peruano na altura do decote. Isso já havia sido explicado no início do vídeo e você já tem essas medidas em mãos pra poder fazer. Então, é muito simples. Agora, a gente vai dar início com a mão na obra pra poder fazer essa parte aí. Bom, com corrente múltiplas de 6, então você vai contando de 6 e 6 correntes até atingir os 15cm. Você vai fazer o quê? Quando você tiver a última corrente em mãos, você vai simplesmente alongá-la e pôr ela dentro da régua. Essa já é a primeira laçada do crochê peruano. E aí você vai fazer o quê? Você insere a agulha na próxima corrente, puxa a laçada e aqui você faz uma corrente e aí você alonga pra pôr na régua novamente. Essa corrente que a gente faz quando puxa a laçada é que dá a segurança pra poder continuar fazendo as laçadas. Então, simples. Insere a agulha, puxa o fio, faz uma corrente e alonga pra colocar dentro da régua. Tá vendo? É muito simples. Caso você não saiba, tem outros vídeos aqui no canal voltado pro crochê peruano mais detalhado. Mas é muito simples. É inserir a agulha, puxou a laçada, faz uma corrente e alonga pra dentro da régua. Isso vai preencher todos esses 15cm. Bom, finalizado a carreira, eu vou tirar a régua das laçadas que eu fiz. E o ponto sendo múltiplo de 6, exatamente pra poder facilitar na hora da divisão. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 3 laçadas e vou fechar todas elas com o quê? Com uma corrente. Eu subo essa corrente e agora, dentro dessas 3 laçadas, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Porque como eu puxei 3 laçadas, eu preciso repor esses pontos com pontos baixos. Novamente, eu pego mais 3 laçadas e dentro delas eu vou colocar 3 pontos baixos. E eu vou seguir assim a carreira toda, pegando de 3 em 3 laçadas e colocando 3 pontos baixos. Porque esses pontos baixos servem pra poder fazer a base da outra carreira, pra gente continuar dando continuidade ao nosso trabalho, às nossas carreiras. Bom, finalizado toda a carreira, eu vou seguir fazendo dessa maneira carreira de ida e volta. Lembra quando eu puxei as laçadas com uma corrente? Eu fiz o quê? Eu inseri a agulha no primeiro ponto e fiz um ponto baixíssimo. E aqui mesmo eu já alongo pra pôr dentro da régua. E agora eu vou fazer igual eu fiz na carreira de baixo. Eu vou inserir a agulha dentro de cada ponto, faço uma corrente, alongo e coloco pra régua. Insiro a agulha, faço uma corrente, alongo e coloco pra dentro da régua. É só isso o ponto. Ele é super tranquilo de fazer e dá esse efeito maravilhoso e é super fácil de fazer. Então eu vou seguir puxando laçada por laçada. E essa é a importância de fazer todas as laçadas sem pular nenhum ponto, pra não ter problema com quantidade. Então eu vou seguir fazendo aqui as carreiras de que maneira? Da altura do meu decote até o comprimento que eu desejo. Como vocês podem ver, eu fiz como é uma proporção menor, então eu fiz aí essa quantidade de carreiras como se fosse a medida. E agora eu vou fazer o quê? O início do decote. Eu vou pegar a minha régua novamente e vou dividir no meio essa quantidade de grupinhos de três. e eu vou trabalhar só uma das metades. Então eu vou continuar fazendo. Eu insiro a agulha no primeiro ponto com um ponto baixíssimo, alongo e coloco dentro da régua. E eu vou continuar trabalhando o mesmo ponto, sem diminuição, sem aumento. A única diferença é que eu vou trabalhar pela metade dele. E assim eu vou ter um resultado que realmente você vai abrir o decote V da peça. Você vai perceber que essa parte é toda reta. Então não tem aumento, não tem diminuição. E eu vou seguir puxando laçada por laçada na metade até atingir a altura do decote. Que aí basicamente eu vou ter esse resultado. Essa é uma miniatura. Então assim, para você ter a ideia de como a gente vai ter esse resultado aí da peça, aquela abertura ali no centro é a altura do decote. E ali da altura do decote para baixo é o comprimento da peça que você deseja fazer. Porque você pode ficar à vontade para fazer o comprimento que você quiser. Eu fiz essa peça curta, mas você fica livre para fazer o tamanho que você quiser. Eu estou mostrando aqui na peça grande para você entender melhor, porque eu preciso fazer duas partes dessa iguais, porque a frente e costas são iguais. Então eu vou fazendo essas carreiras todas sem problema nenhum e reforçando. Independente do manequim, a medida é a mesma. Essa base da peça é a mesma. E eu mostro aí agora em cima como é que eu faço essa costura do ombro. E eu vou explicar para você. Bom pessoal, aqui um dos lados eu já emendei. E vou mostrar para vocês como é que eu faço a emenda, que é uma costura à mão. Eu deixei aqui o fio sobrando na hora que eu terminei as carreiras do crochê peruano. E é muito simples. Eu já coloquei aqui a linha na agulha. Você vai pegar uma agulha de tapeçaria tranquilamente. E vai passar ponto a ponto. Você passa lá e aí você passa pelo lado de cá. E vai trabalhando as voltas. Então é super simples. É uma costura super tranquila de fazer. E assim, você pode fazer também a emenda na última carreira. Fica a seu critério. E eu vim pegando sempre um ponto do lado de lá e um ponto do lado de cá. E fui fechando todo o ombro para poder já dar o formato da peça. Então você vem pegando. Só tome cuidado para não pular nenhum ponto. Porque senão pode ter problema na parte do ombro. E se você acha que não é uma parte importante, é importantíssima. Então fique atento e pegue ponto a ponto sem pular nenhum deles para poder fazer. Eu faço toda essa costura e arremato e coloco por dentro dos pontos baixos. E agora a gente vai passar para o acabamento do decote. É muito simples. O acabamento do decote é muito simples. São só correntinhas e picô. No meu caso, eu precisei colocar cinco correntes. Mas isso não é regra, porque de acordo com a espessura do fio que você estiver trabalhando, pode ser que necessite de mais ou menos correntes. Um exemplo claro aqui. Se você estiver utilizando um fio mais fino, vai ser necessário uma quantidade maior de corrente. Como vocês estão vendo, eu estou trabalhando um fio número 4. Então assim, você escolhe qualquer lado. E onde é a união nessa carreira, nessa transição dos pontos baixos do crochê peruano, é que a gente vai fazer o picô. Então eu prendi com um ponto baixo, subo três correntes para fazer o picô. E no próprio ponto baixo, eu já fecho com um ponto baixíssimo para poder formar o picô. Volto a repetir. No meu caso, cinco correntes foram apenas o necessário para poder fazer a transição para o outro lado. E eu quis fazer nesse pedaço para você ver como é feito o acabamento no ombro. Você vai fazer um ponto baixo em um dos lados. Faz as três correntinhas e fecha o picô. E aí você vai pegar do outro lado ali e vai fazer novamente um ponto baixo. É só nessa parte da costura do ombro que levam dois pontos baixos. Certo? O resto leva um ponto baixo só. E lógico, você vai calcular a quantidade de correntes necessárias para poder chegar ao outro lado. E eu vou seguir fazendo cinco correntes. No caso, um ponto baixo, três correntes e fecha o picô. E vou fazer a volta toda tendo esse resultado na peça. É um acabamento super simples e que deu uma limpeza maravilhosa na peça. Então assim, segue fazendo a volta toda e no final é só arrematar. E agora a gente vai passar para a lateral. Eu vou explicar para vocês com detalhes como que eu consegui fazer essa lateral. para poder realmente a gente ter essa emenda perfeita. E para finalizar a peça, que é super simples. Bom, vamos imaginar a peça aqui como um quarto. Eu vou dobrar aqui a peça para vocês terem o nosso melhor. E assim, a gente vai precisar fazer o quê? Contar essas carreiras tendo a medida de um quarto do quadril. Eu vim fazendo essa primeira, essa base de cinco correntes e um ponto baixo, que foi no meu caso. Depois eu voltei fazendo a carreira de arcos de corrente e depois a de pontos altos. Voltei arcos de corrente, pontos altos, arcos de correntes e pontos altos. Então assim, essa medida você tem que contar a partir da metade do ponto do crochê peruano. Em diante até você atingir um quarto do quadril. Então você vai dividir a peça em quatro para poder fazer... Perdão, você vai dividir a sua medida em quatro para poder fazer essa peça na medida correta para a gente poder calcular na hora de fazer a emenda da lateral, porque ela não é costurada. É uma emenda feita na última carreira. E eu vou explicar para vocês em formato de miniatura como fazer essa emenda e a medida. Tá bom? Muito simples, eu vou passar agora para o outro lado. Bom, já com a laçada aqui na agulha, eu vou iniciar em uma das extremidades, nessa parte inferior onde eu fiz as correntes, já com um ponto baixo. Eu vou precisar fazer uma base de correntes para poder colocar o ponto fantasia. Então reforçando, no meu caso, cinco correntes foram necessárias para poder chegar até a outra extremidade. Então você veja a quantidade necessária para o seu e faça. E eu fui seguindo, fazendo cinco correntes e um ponto baixo. E não esqueça, a peça é aberta, então você vai trabalhar frente e costa juntos. Então preste muita atenção nesse sentido e vai trabalhando todas as carreiras. No caso, toda a extremidade da frente vai passar pelo ombro até chegar na parte inferior, na parte das costas. Tá bom? Então eu vou seguir aqui fazendo. Bom, finalizado toda a carreira, eu vou agora iniciar a carreira, que são os pontos de arcos. Então eu subi uma correntinha, eu faço um ponto baixo em cima daquele ponto baixo que eu fiz ali mesmo, e vou fazer o quê? Cinco correntes. Esse aí é padrão. Então você vai fazer cinco correntes e vai pular três pontos de base. E no quarto, você vai fazer o quê? Um ponto baixo para prender esse arco de corrente. Então, novamente, você vai lá e faz cinco correntes novamente, pula três pontos de base. Lembrando que o ponto baixo conta como um ponto, então você precisa contar ele também como um ponto. Então você prossegue fazendo toda essa carreira, lembrando que estamos trabalhando com ela aberta, então você vai fazer frente e costa, sempre assim, pulando três pontos de base, e no quarto fazendo um ponto baixo, fazendo a volta toda. Bom, agora é o segredo desse ponto. Você vai fazer o quê? Um ponto baixo e vai subir três correntes. O que vai acontecer? O ponto baixo contando com as três correntes vão dar quatro, que vai fazer um ponto alto duplo para poder ficar o ponto proporcionalmente bem feito. E aí, nesse primeiro arco, eu vou trabalhar três pontos altos. Com aquele primeiro ali já conta como um quatro. Faz uma corrente e no próximo arco, você vai novamente trabalhar três pontos altos. Então, assim, muito fácil, você vai seguir toda essa carreira fazendo dessa maneira. Eu vou voltar no final para explicar como é que faz a parte da lateral lá do outro lado, porque esse lado a gente inicia com a corrente e o outro a gente precisa terminar de outra maneira. Bom, é muito fácil. Eu vou laçar a agulha duas vezes depois de ter feito os três pontos altos e fazer um ponto alto duplo puxando de duas em duas laçadas naquele ponto baixo que eu fiz o arco de corrente da carreira anterior. Bom, é muito agora simples, porque eu ponto agora só isso. Então, eu vou voltar, vou subir uma corrente, fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto e vou prosseguir fazendo o que eu fiz na carreira anterior. Cinco correntes e um ponto baixo. Cinco correntes e um ponto baixo. Muito simples, porque até então agora fica bem mais fácil, porque você já está sabendo que você vai ter que fazer o ponto baixo nessa divisão entre os três pontos altos onde tem uma corrente. Está certo? Então, você vai seguir fazendo toda a carreira assim e todas as carreiras vão se repetindo dessa maneira. Então, é muito simples, porque agora o ponto é só isso. Bom, pessoal, digamos que a gente continue fazendo todas essas carreiras e quando a gente estiver iniciando toda a carreira, a gente vai medindo com a fita métrica até você chegar em um quarto da sua peça, que é a metade dela, até você atingir a metade do quadril. E o que você vai fazer? Você vai fazer agora a separação da cava. Você vai medir a partir do meio do ombro a altura da sua cava, que é muito simples. Eu já expliquei para você qual é essa altura no início do vídeo, que basicamente é a sua medida do braço dividido por 2 mais 5 centímetros. E você vai colocar o marcador só desse de um lado. Por quê? Porque você marcando, você vai contar a quantidade de bloquinhos que você teve para poder fazer do outro. Então, quando você vai fazendo a carreira, você segue fazendo até chegar àquela altura, porque é a partir dali que você vai iniciar a emenda da sua peça. Então, eu vou seguir aqui fazendo e vou explicar para vocês como faz a emenda. Bom, cheguei até aqui. Como eu disse para vocês, a partir do meio, no meu caso da miniatura, foram 3 bloquinhos. Então, automaticamente, eu sei que são 3 bloquinhos para o outro lado. E é simples. Eu vou inserir a agulha dentro da corrente lá do outro lado, passo a laçada e faço uma corrente para prender. Muito fácil. Laço a agulha e continuo fazendo os 3 pontos altos, que correspondem ao ponto fantasia da nossa peça. Então, eu sigo fazendo agora o segundo ponto alto e o terceiro. E eu não vou fazer mais corrente, eu vou sempre prendendo. Eu tiro da agulha, eu vou inserir a agulha na corrente ao lado, que é do outro lado da peça, passo essa laçada, faço uma corrente para prender e prossigo fazendo os 3 pontos altos. Está vendo como é que é muito fácil? E, gente, é só isso. Você vai emendar toda essa lateral, muito fácil, e vai fazer o outro lado da mesma maneira. Sempre assim, passando a laçada por dentro da corrente do outro lado, prendendo com uma corrente e prosseguindo com os 3 pontos altos. Melhor coisa, o acabamento fica super limpo e você já tem a abertura da cava ali para poder fazer os acabamentos, não só da parte das cavas, como da parte inferior. Então, eu vou seguir aqui fazendo toda a carreira aqui para a gente dar só os finalmentes agora dos acabamentos. Está certo? Então, vou fazer aquele resumão para você. A peça é muito fácil, gente. Basicamente, é isso. Então, eu iniciei com os 15 centímetros, fui fazendo carreira de de volta de crochê peruano, separei a peça ao meio e fiz as duas alturas do decote, peguei um quarto dela, frente e costas juntos, e fiz a carreira de base de correntes e o ponto fantasia, e fiz a emenda. E aí, fica o quê? O acabamento para fazer. Esse acabamento, gente, é o que mais eu utilizo, que basicamente são 3 correntes, 1 ponto alto e 1 ponto baixo. Eu fiz não só nas cavas, como na parte inferior. Esse é o acabamento que mais eu uso. Então, assim, você pode ter certeza que fique à vontade para fazer o seu acabamento e até a oportunidade de você trazer a originalidade da sua peça. Tá? Mas é muito fácil. Eu fiz basicamente só isso. E olha que show, gente. É uma peça totalmente reta, com apenas a medida do quadril e o comprimento. Com pouquíssimas medidas, você consegue ter uma peça com um maravilhoso caimento. Você pôde ver na foto, na modelo. E é isso. Gente, eu estou muito feliz. Eu amei o caimento dessa peça, principalmente por uma espessura mais grossa. Então, assim, eu estou muito feliz. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou. Tá? E se você não me segue no Instagram, já corre para me seguir. Falou? É arroba Henrique Crochê. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like e se inscreve. Tá certo? É isso. Até a próxima aula.